A Joana está a encomendar online presentes para o Dia da Mãe. Os portos de envio são baseados no valor em euros da encomenda. Para encomendas inferiores a 20 euros, os portos de envio custam 4 euros. Para encomendas de 20 euros ou mais, os portos são 7 euros. Pode o valor em euros da encomenda ser representado como uma função dos portos de envio? Dizem-nos aqui, pode o valor em euros da encomenda ser representado em função dos portos? Deixem-me fazer naquela cor azul dos portos. Pode ser representado em função dos portos de envio? Então, se tivermos os portos de envio como um objeto, irá isso corresponder a exatamente um valor da encomenda? Para um dado objeto iremos obter exatamente uma imagem? De modo a isto ser representado como uma função, de modo a isto ser representado como uma função, temos que inserir portos de envio, valores de portos de envio em que a relação esteja definida. Temos que inserir um valor de portos de envio, colocá-lo na nossa relação e obter exatamente um valor em euros para a encomenda, de modo a que isto seja uma função. Se obtivermos vários valores em euros da encomenda, então a relação, bom, é ainda uma relação, mas não será uma função. Então, vamos pensar sobre isto. Quais são aqui os possíveis objetos? Verificamos que existem apenas duas possibilidades de portos de envio. Os portos de envio serão 4 euros ou serão 7 euros? Então, vamos pensar sobre o que acontece quando inserimos 4 euros como portos de envio. Se inserirmos 4 euros na nossa relação, inserimos 4 euros na nossa máquina de potenciais funções, para 4 euros, qual é a imagem? Qual será o valor da encomenda? Bom, se os portos de envio são 4 euros, o valor da encomenda terá que ser algo inferior a 20 euros. Então, poderá ter sido 1 euro. Poderá ter sido 1,5 euros. Poderia ter sido 7 euros. Pode, literalmente, ser qualquer valor até 20 euros. Até podia ter sido 19,99 euros. Poderíamos fazer uma coisa semelhante se inseríssemos 7 nesta relação. Se 7 fosse o objeto, então a imagem poderia ser, literalmente, um número infinito de números, mesmo que só considerássemos valores inteiros. Poderia ser 1 milhão de euros. Portanto, se inserísse 7 nesta relação que estamos a tentar verificar se é uma função, se 7 é o valor dos portos de envio, sabemos que a encomenda será superior a 20 euros. 20 euros ou mais. Poderia ter sido 20 euros. Poderia ser 800 euros. Poderia ser 1 milhão. Existe, na realidade, um número infinito de valores inteiros possíveis para a encomenda. Então, para portos de envio válidos, para cada um destes portos, podemos obter muitas, muitas, muitas potenciais imagens. Não sei que imagem necessariamente irá produzir. Se alguém nos disser os portos de envio, nós não ficamos a saber, necessariamente, qual é o valor da encomenda. Isto não é uma função. Não podemos representar o valor da encomenda em função dos portos de envio. Portanto, não. Tchau. 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 Abertura